Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, já agradeço você por estar aqui mais uma vez. Não deixe de apoiar os nossos amigos, os nossos parceiros lá, ó, da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões, dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Então, tudo regulamentado, tudo certinho. Tô colocando um link aí, ó, que vai te levar direto para o bolão da Mega Sena da Virada. Mega Sena da Virada, que vai pagar mais de meio bi. Você pode utilizar a Tribo da Sorte para fazer a sua fezinha. Lá você vai ter uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Lembre-se que tem o nosso cupom, que é o OpinaTribo. Esse cupom vai te dar um descontinho. Você também tem suporte técnico para tirar todas as suas dúvidas. Você também tem o QR Code aqui, ó, que você pode estar acessando direto. E dentro da plataforma da Tribo tem uma série de outras ali categorias das lotéricas. Todas elas vinculadas lá aos sorteios da Caixa Econômica Federal, beleza? Não deixe de conferir lá, pessoal. Tribo da Sorte. Vamos direto ao ponto. Nesse vídeo tem bastante assunto para a gente ir trocando uma ideia aqui. Vamos falar sobre o mercado do futebol. O mercado do futebol que está muito movimentado. Cheio de idas e vindas. Cheio de notícias. E é o seguinte, mano, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês aqui é a respeito lá da questão de Abel Ferreira e Catar. Pô, Neto, esse assunto? Sim, esse assunto. Esse assunto. Cara, o Mauro Betting, ontem ele deu uma declaração que eu realmente fiquei assim, com uma pulga atrás da orelha. Isso porque ele falou sobre essa proposta do Al-Sade para o Abel Ferreira. E vocês lembram quando na semana passada o Pilhado fez um vídeo falando que tinha uma fonte que garantiu, que já estava palavrado, que o Abel já tinha sinalizado um aceite, chegar em janeiro, assumir o Al-Sade? Vocês lembram disso, né? E aí teve aquele fico do Abel, aquela declaração oficial, no post oficial do Palmeiras. Então, o Mauro Betting, ele durante uma entrevista ontem, ele falou que essa, esse acerto do Abel com o Catar era real. Olha isso. Estava tudo certo para o Abel ir para o Catar. Ele se emocionou muito com a festa, com os jogadores e acabou virando o jogo. Então, ele optou, depois de viver toda aquela emoção, a torcida gritando fica, aquela atmosfera de título, de vencedor, atmosfera de gratidão dos torcedores a ele, ele acabou mudando de ideia. Ele falou que já estava tudo certo para que o Abel fosse para o Al-Sade, já estava tudo apalavrado, não tinha nada assinado, mas estava apalavrado. Cara, assim, a informação que vem do Mauro Betting, eu considero uma informação de bastante credibilidade. Isso porque, para quem acompanhou os últimos dias aí, a festa do título, os bastidores do Palmeiras, as reuniões que aconteceram lá dentro da sede do Palmeiras, o Mauro Betting estava ali dentro. Ele estava presente. Ele é um cara que tem uma influência muito grande ali dentro. Acesso a muitas informações. Essa virada de chave que ele falou referente ao Abel, eu acredito que seja real. Isso explica por que o Pilhado, ele insistiu tanto na notícia, que mesmo depois, com o ciclo do Abel, ele ainda falou. Ele falou assim, ó, o meu contato no Catar confirmou as conversas, confirmou que sim, era real esse acerto. Então, talvez isso monte ali, esse quebra-cabeça. De qualquer forma, que bom. O Abel só não pode esquecer que o futebol brasileiro, ele é assim. Hoje, você é o melhor técnico da história. Amanhã, você é o professor Pardal. Isso ele mesmo falou na coletiva. Então, o futebol, ele tem dessas. Por falar em questão de futebol, auxiliar técnico e tudo mais, o Jorge Jesus fez um convite lá para o Felipe Luiz. Convidou o Felipe Luiz a fazer parte como membro de comissão técnica do Aurilau. Então, ele foi convidado a ser o auxiliar técnico do Jorge Jesus dentro do Aurilau. E, cara, assim, é um baita estágio para ele, né? Uma, porque ele tem um relacionamento com o Jorge Jesus muito próximo. Outro, porque nós temos essa evolução técnica com grandes jogadores que entraram no futebol árabe. Então, um aumento de competitividade excelente. E outra, porque o Jorge Jesus está com muita moral lá. Ele, se eu não me engano, completou agora a 16ª vitória seguida dentro do Aurilau. Ele tem 16 vitórias seguidas. Parece que é um dos recordes, inclusive, da liga deles lá e tudo mais. E muita gente fala assim, jogar no mundo árabe é fácil. Não está tão fácil mais não, mano. O Cristiano Ronaldo bateu a marca ali de 50 gols agora. Eu vi muita gente menosprezando. Ah, mas 50 gols no futebol árabe é tranquilo. Mas não se esqueça que existem outros grandes jogadores que estão no mundo árabe. E assim conseguem ter uma sequência de gols tão grande quanto o Cristiano Ronaldo teve. Realmente é um cara à frente do seu tempo. É um cara à frente do seu tempo. Cristiano Ronaldo é foda, mano. É foda. Uma das notícias aí que cada vez vem mais efervescendo no mundo do futebol é uma possível chegada do Nicolás Dela Cruz ao futebol brasileiro. Mais especificamente, ao Flamengo. E a notícia que temos agora, que saiu agora pela tarde, lá do R7 Sports, confirma de que o negócio já foi finalizado. De que o martelo está batido e Nicolás Dela Cruz já é do Flamengo. Vamos ver aqui os detalhes. Estou com a matéria aberta aqui. Vamos lá. Tite já foi avisado que o negócio está concluído. Operação vai chegar a 18 milhões de dólares, ou 89 milhões de reais. Depois de quase seis meses de novela, o Flamengo acertou a compra do uruguaio Nicolás Dela Cruz. Uma pessoa envolvida nas tratativas revelou que o martelo foi batido nas últimas horas e vai custar 18 milhões de dólares. Além da multa recisória, o presidente Rudolf Landin também vai se responsabilizar pelos impostos envolvidos na operação. O River Plate terá direito à metade da multa e é possível que o pagamento ao clube seja à vista. Ainda não foi confirmada essa informação, esse detalhe de como foi o pagamento, mas já vinham sinalizando ali que existia possivelmente o pagamento à vista. O restante será quitado de forma parcelada ao Liverpool do Uruguai, que detém 50% dos direitos econômicos do atleta. Vale contar que o empresário Paco Casal, que intermediou a transferência, é o verdadeiro dono da parte que pertence ao Liverpool. O agente é um dos mais importantes da América do Sul e tem enorme influência no Liverpool e em outros clubes uruguaios. Dela Cruz já havia definido salários com o Flamengo desde a metade do ano, mas não estava para ser liberado pelo River Plate. No último fim de semana, o técnico do clube chegou a dizer em entrevista coletiva que havia um acordo verbal para a saída do Uruguai, se o clube com ele negociasse, confirmasse o interesse. Titular absoluto da Celeste, Dela Cruz tem 26 anos de idade, defende o River desde 2017 e no período conquistou 7 títulos e teve outras ofertas para sair, incluindo uma milionária da Arábia Saudita. Na atual temporada, soma 37 jogos, 7 gols e 3 assistências. Já pela seleção uruguaia, são 6 partidas com 3 gols e 3 assistências. Então, olha só, pessoal, aqui o R7 Sports está confirmando de que houve uma negociação com o Dela Cruz. Eu acredito que o Dela Cruz venha, tá? Eu acredito que realmente essa informação aqui, ela não é simplesmente um boato, assim, aleatório, fonte às vozes da cabeça da galera aqui. Me parece que, pela questão ali de valores discutidos, 50-50, pagamento à vista, parece que realmente é uma história bem certeira em relação a isso e faz todo sentido, cara. Eu acho que o cara já quer mudar de ares um pouco, já está bem certo ali com o Flamengo desde a metade do ano, ele já queria isso. Então, no meu entendimento, essa notícia aqui, ela tem grandes chances de ser real. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham de tudo isso. Vamos continuar conversando aqui sobre outros acontecimentos. E é o seguinte, teve venda lá no Palmeiras, tá? Está muito perto aí do Palmeiras negociar o Arthur, lá com o Zenit. Zenit são chatos para Carvalho para negociação, só que assim, a negociação que os caras estão propondo por Palmeiras é irrecusável, mano. É irrecusável. Palmeiras pagou, acho que, 30 e poucos milhões no Arthur, quase 40 milhões. Vai vender por 80. Além disso, bônus por meta. Vai chegar a quase 100 milhões se as metas forem cumpridas. E lá, no Zenit, é muito fácil do Arthur atingir essas metas. Então, assim, na minha opinião, uma excelente venda. Palmeiras só vai ter que saber reorganizar e direcionar esse dinheiro muito bem. Para onde que vai? Estão falando ali do Caio Alexandre, mas eu acho que o Palmeiras já fez ali uma oferta, acho que, se eu não me engano, de 25 ou 30 milhões pelo Caio Alexandre e foi recusada. Fez uma oferta também pelo Caoli, lá da Bahia, acho que de 20, 25 milhões, também foi recusada. Então, assim, tem que tomar cuidado também, porque nesse momento, os caras vão querer aproveitar. time campeão do Campeonato Brasileiro, está fazendo uma venda de quase 100 milhões. Tem outros moleques ali, como, por exemplo, o Estevam, o Luiz Guilherme, somados, já estão falando ali de 300 e 400 milhões de valor. Então, assim, é um clube que está com potencial financeiro muito bom. Muito bom. Tem que tomar cuidado para não cair na armadilha de empresários e de clubes que querem se aproveitar disso. E você tem que começar a ver, pô, será que o jogador realmente vale? Pô, o Caio Alexandre é um bom jogador. O Caoli, lá, do Bahia, também é um excelente jogador. Só que aí, você tem que estabelecer uma régua. Ah, vamos colocar 50 milhões. Parece que os caras do Bahia estão querendo 50 milhões. 50 milhões eu acho muita grana. É muita grana. Muita grana. Mas, o Palmeiras tem um retrospecto positivo com o Bahia. Isso porque o próprio Zé Rafael, que é um dos jogadores mais consistentes do elenco, vieram de lá. E por falar nessa questão de reforço, Palmeiras e tudo mais, temos ali uma notícia que, assim, é por isso que eu falo, essa visão romântica do futebol é com o torcedor. Você é um torcedor apaixonado pelo seu clube. Eu sou um torcedor apaixonado pelo meu clube. Por mais que nós tenhamos as nossas visões distintas e imparciais, muitas vezes, nas nossas opiniões, a gente coloca um pouco da nossa parcialidade, da nossa paixão e do nosso amor. O que a gente não pode é converter esse amor em ódio pelo outro ou em desrespeito. Então, assim, pra vocês terem uma ideia de como que funcionam as coisas, o Gustavo Scarpa, ele tá... ele tá muito mal lá fora do país. Ele tá muito mal. Já não é de agora que surgem esses boatos de que ele vai voltar pro Brasil. E esse retorno tá cada vez mais próximo. E segundo, alguns setoristas do Palmeiras, lá do Instagram, lá do Porco no Grau, o Gustavo Scarpa teria ligado para o Felipão e já deixou o Atlético Mineiro como uma prioridade para um possível retorno dele. O Palmeiras ofereceu uma bolada pra ele. Pra ele ficar no Brasil. Ele escolheu sair. Realmente, ele queria ter essa experiência, ele tinha que ter isso. Ah, mas... Neto, ele se frustrou lá. Mas, mano, ele tinha que fazer. De qualquer forma, ele tinha que fazer. Estava no coração do cara. Se era desejo do cara, ele tinha que fazer. Agora, nesse retorno, eu achei que ele poderia ser uma pessoa mais acessível ao Palmeiras. Dar a possibilidade do Palmeiras, repatriá-lo. Se bem que eu não concordo. Eu já falei aqui no canal algumas vezes que eu acho que o Gustavo Scarpa já passou, já foi. Se for voltar pro Brasil, que vá pra outro time. Mas eu acho que assim, ele colocar a prioridade em um dos principais rivais do Palmeiras, e se você olhar a tabela de classificação, você vai ver que ano que vem vai ser sim um dos nossos principais rivais, até pelo time que tem. É um bom time. Tem um elenco bem montado. Eu acho que ele poderia ter sido uma pessoa talvez mais grata, não sei. Mas é só pra gente entender de que esse negócio de amor e paixão pelo clube, ela vai até um certo ponto pro profissional. O profissional sabe separar as coisas. Talvez ele enxergue que no Palmeiras ele já não tem mais o mesmo espaço de antes. Com a chegada de novos jogadores agora, de novos reforços, ele não vai ter mais o mesmo espaço de antes, ele não vai ter mais o mesmo protagonismo. Mas, enfim, vamos observar aí as próximas movimentações no mercado. Beleza? É isso daí, pessoal. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.